Sobremesa de dois ingredientes e fica pronta em apenas três minutinhos. Em um recipiente vamos adicionar uma caixinha de creme de leite, recomendo vocês deixarem na geladeira por um tempo. E agora nós vamos adicionar um pacote de suco de maracujá, mas vocês podem estar utilizando o suco que vocês quiserem. Eu recomendo, o suco já está adoçado, viu pessoal? Mas a marca aí pode ser do gosto de vocês. Eu aqui estou utilizando o suco tang, mas fica ao critério de vocês. Pessoal, já me digam aí nos comentários de qual cidade que você está assistindo essa receita. Já já vou estar passando aí para cumprimentar todos vocês. E aí nós vamos bater muito bem. Eu estou utilizando aqui um fuê, mas se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando uma batedeira também. A primeira parte da nossa receita já está pronta. E agora eu estou utilizando aqui copo descartável, mas vocês podem utilizar a taça também. E vamos adicionar metade do creme. Nós vamos colocar somente a metade. Pessoal, me digam aí nos comentários, vocês preferem receitas doces ou receitas salgadas? A opinião de vocês é muito importante para mim. Então não esquece de deixar aí nos comentários, tá bom? Vou acelerar o vídeo aqui para não ficar tão extenso. Pronto. Depois de adicionar metade do creme em um recipiente, vamos acrescentar mais uma caixinha de creme de leite. Agora eu vou estar adicionando mais um saquinho de suco em pó no sabor uva, mas vocês podem utilizar o sabor que vocês quiserem. E aí nós vamos bater muito bem por aproximadamente dois minutos. E pessoal, o Facebook só está entregando as nossas receitas para quem interage com a página. Mas aí você me pergunta, o que é interagir com a página? Então, basta vocês curtirem o vídeo, deixar os comentários e não esquecer de compartilhar essa receita com os seus amigos. Depois de bater muito bem, nós vamos adicionar o nosso creme de uva até completar os copos. Pessoal, essa receita é muito simples de fazer, muito saborosa e fica pronta em apenas três minutinhos. Então façam aí na casa de vocês que vocês vão super amar. E olha só que maravilha, pessoal. Eu deixei na geladeira por aproximadamente 30 minutos, mas é opcional. E olha só que maravilha, pessoal, que fica. Fica muito cremosa e o sabor é incrível. Fica muito gostoso. Façam aí na casa de vocês que vocês vão super amar. E foi esse o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir o vídeo, deixar os comentários e não esquecer de compartilhar essa receita com todos os seus amigos. Então foi isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima receita. Tchau.